A argamassa não pode ser muito mole porque ela murcha muito e não pode ser muito dura também, tá? Então aqui é o seguinte, pegou, ela ficou grudada na colher, ela tá macia, mas não cai da colher, é o ponto ideal, beleza? Cordões pro mesmo sentido sempre, seta do piso virado pro lado da rua, essa aqui, porque os veios desse piso, pessoal, ele é voltado pra lá. Deixa eu pegar uma peça aqui, mas em cantinho, cantinho quebrado, os veios do piso voltado pra lá. Agora aqui, pessoal, a gente vai dar a queima, a queima com a parte lisa desse peradeiro. Agora aqui, pessoal, a gente vai dar a queima com a parte lisa do piso virado. Agora a gente arrasta ela, pessoal, esquerda e direita. Vamos. 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 Primeiro, a gente usou uma desempenadeira com cordão suficiente, na norma NBR, pad, dupla colagem com desempenadeira de 8. Nós estamos usando aqui uma desempenadeira de 17, porque o piso é irregular. Normalmente eu uso 15. 15 é praticamente o que a norma pede, 8 com 8, 16 dá praticamente a altura do cordão. Só que só esmagar o cordão não é suficiente, porque se eu esmagar o cordão vai ficar espaços vazios. Então, pra dar uma aderência melhor no piso, eu também passo a queima, a argamassa com a parte lisa da desempenadeira. Por quê? O contato dessa argamassa da queima com a argamassa do chão vai criar um vácuo entre essa peça e o ar vai embora, certo? Quando você arrasta a peça, você desmancha esses cordões. Então, quando você arrasta, você expulsa o ar de baixo da peça pra fora, ficando essa peça totalmente preenchida e colada, como vocês estão vendo aqui. Beleza, pessoal? Agora, é só repetir isso em todo o processo que você vai ter um piso com muita, muita certeza de colagem, com garantia de que esse piso não vai soltar. Beleza? Vou ajustar ele aqui de novo, depois a gente conversa um pouco. Se você quer fazer o trabalho da sua casa, quer economizar como um de obra, nunca teve experiência nenhuma com construção, o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa, você vai economizar grana e vai sentir a satisfação com um azulejista profissional como eu tenho. Se você já é do ramo da construção, também venha aprimorar os seus conhecimentos com a gente, todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas pra vocês. Beleza, pessoal? Na descrição desse vídeo, temos o link do curso e o nosso WhatsApp pra tirar as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal! Mais uma vez, agradecemos, curta ou compartilhe, deixe seus comentários, novos comentários tornam uma nova matéria. Valeu, pessoal! Um abraço! Fui!